Opa, Daniel do Conserveja por aqui, trazendo mais uma resposta aqui, a dúvida hoje de um membro nosso aqui, o Mário Vilela. Oi Mário, tudo bem meu amigo? A dúvida do Mário é o seguinte, na verdade é uma dúvida dupla, eu vou ler aqui que ela é um pouco grande aqui, tá? Ele perguntou o seguinte, na transferência da fermentação para a maturação, eu devo retirar totalmente a lama ou devo deixar uma pequena parte para a realização do prime? E continuando, ainda, como ter a certeza do final da atenuação do mosto? Através da mensuração pelo densímetro ou tem alguma outra maneira de detectar? Vou começar de trás para frente, tá? Mário, para confirmar o fim da atenuação do mosto, é isso mesmo que você falou, tá? Tem que ser com o densímetro, então se você está medindo o densímetro, está acompanhando a atenuação, dois dias ou três dias seguidos que não diminui, não atenua mais, a densidade continua parada, significa que você chegou ao final da sua fermentação primária, ok? Você também pode utilizar o refratômetro, né, no lugar de densímetro, o único detalhe é que para ver a leitura de densidade via refratômetro tem que fazer uma correçãozinha ali porque ele altera a leitura em função do álcool presente na cerveja, como está sendo gerado álcool ali com a fermentação, dá uma alteração, tá? Com relação a outra pergunta, na transferência do mosto, se deve tirar toda a lama ou não, né, fica assim, primeiro que são os dois pontos chaves que eu diria aqui é se você tira a levedura ou não, tá? Porque uma opção é fazer a fermentação no seu balde fermentador normal, enfim, quando acabou a fermentação você pode sim retirar a cerveja, transferir ela do balde fermentador para o balde maturador. E daí, na verdade, não é a lama que você está tirando, você está tirando a cerveja do balde, a menos que você tenha um fermentador cônico e você consiga tirar a lama por baixo, purgando o fermento, ok? Se não for o caso, se for a regra mais comum aí do cervejeiro caseiro, que é ter um balde com fundo chato, o que você faria seria tirar a cerveja do balde fermentador para o balde maturador. A lama você vai deixar embaixo do balde de fermentação e você pode reaproveitar ela ou descartar, enfim, você está aí, você está com a cerveja no balde maturador. E as leveduras que vão atuar com o Prime para fazer a fermentação na garrafa, tá? Não são as leveduras que estão na lama que decantaram, são as leveduras que estão ainda em suspensão no líquido. Porque, na verdade, a gente tem a lama, tem a grande massa de leveduras, já decantou, elas realizaram a fermentação e decantaram, então, lá no fundo, né? Mas muita levedura ainda, tá? Tem bastante levedura que está suspensa no meio ali, dentro do líquido da cerveja. Então, é com essa levedura que você vai, a hora que introduzir o açúcar do Prime, que elas vão fermentar e vão gerar aí a sua carbonatação na garrafa, né? E o CO2 que você precisa para carbonatar a cerveja. Então, a segunda opção que você teria, seria deixar realmente a lama, ou, na verdade, você não vai nem mexer no balde fermentador. Após terminar a fermentação, você continua com ele e mantém, matura, e depois você pode simplesmente transferir essa cerveja do fermentador direto, que fermentou e maturou tudo no mesmo, a levedura está decantada, você transfere para um segundo balde para daí fazer a carbonatação na garrafa. Ou ainda tem a opção, não é tão aconselhável, mas de você jogar direto a sua solução de Prime no balde fermentador mesmo, se você não mexer, não reverter muito o fundo que está ali com levedura, e já passar direto para a garrafa, ok? Então, tem essas opções, várias opções que você pode ter em termos de fermentação, maturação, ok? Mas o fato é que você não precisa da lama de leveduras para fazer a carbonatação, ok? Na cerveja, tem leveduras sem suspensão e ela é suficiente para fazer a sua carbonatação, tá? Inclusive, talvez aqui já role algum outro tipo de pergunta nesse sentido, mas eu vou aproveitar para falar aqui que é o uso da gelatina, por exemplo, muita gente usa a gelatina para clarificar, então ela tende a arrastar as partículas que são suspensão para baixo, tá? E isso diminui o potencial aí de carbonatação, mas mesmo assim, dificilmente é suficiente para impedir que arraste todas as leveduras, tá? Geralmente, a carbonatação aí na garrafa aqui uma semana é suficiente, se você tiver feito gelatina, geralmente demora umas duas semanas, mas ainda assim, é suficiente para gerar o gás que você precisa na cerveja, ok? Mário, um grande abraço, a gente se fala ali na nossa comunidade também, ok? E para o pessoal é resto, acompanha a gente aí na nossa série de vídeos diários, continuamos por aqui, sempre trazendo uma sacada ou uma dúvida respondida para vocês, para quem está gostando, manda um curtir, se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal aqui para ter acesso a todo esse conteúdo e ser avisado quando tiver coisa nova, diariamente a gente está aqui sempre postando, ok? No mais, eu deixo aqui o meu muito obrigado e até o próximo vídeo de amanhã. Tchau, tchau!